Eu acho que Arthur Salles, em seu dado, dada a situação de não ser um centroavante de fato, mas de fazer essa função e entrar em alguns jogos assim, eu acho que ajuda mais do que o próprio Mingote. Eu acho que, no Bahia, vestindo a camisa do Bahia, eu acho que Arthur Salles não foi nenhum primor, nada, mas foi como você falou, eu acho que foi ali numa média, que pra mim, você tendo o Mingote na reserva, eu acho que também cabia um Arthur Salles lá no lugar de Mingote. Eu acho, eu acho que assim. E eu acho que ele chegou a jogar como 9, chegou? Ele entra em algumas partidas nessa função, né, quebrando um galho, que eu acho que chega um momento também que tem ele e não tem o Mingote ainda, que o Goulart ainda tá se aposentando, tá naquela ali, enfim, eu acho que ele chega a fazer algumas vezes essa função.